Olá, mais uma vez aqui na Galo Decorações, 50 anos. São 50 datas comemorativas aqui ao longo da história da Galo Decorações. E agora a gente começa mais uma data comemorativa, a gente começa a falar do Dia das Mães. Então serão alguns programas dedicados às mães, em que eu vou fazer esse tour aqui pela sessão de presentes da Galo Decorações, onde você, que quer presentear a sua mãe, vai achar um lindo presente e onde até a sua mãe mesmo pode vir e dar um presente para ela. Então conheçam aqui comigo a sessão de presentes da Galo Decorações e alguns dos produtos em destaque aqui na loja. Bom, e lembrando todo mundo mais uma vez que esse ano, na comemoração dos 50 anos da Galo Decorações, nós vamos presentear um de vocês com uma viagem para Paris. Então agora, na época das mães, nada melhor do que já dar um presente para sua mãe ou se presentear e ainda concorrer a um presente muito maior ainda no fim do ano, que é uma viagem para Paris. Bom, e para concorrer a viagem de Paris, não quer dizer que você tem que comprar aqui na Galo Decorações, não. Você pode vir, pode vir conhecer a loja, ver os produtos que a gente tem aqui para você e para sua mãe e você já vai concorrer. Basta preencher o nosso cupom com uma frase bem bonita sobre a Galo Decorações que você já vai concorrer e já pode, no fim do ano, presentear a sua mãe, talvez, com uma viagem para Paris. Algo inesquecível, né? Paris combina com glamour, requinte, sofisticação. Paris combina com a Galo Decorações. Para comemorar 50 anos de história, a Galo Decorações leva você a Paris. Consulte o regulamento em uma das lojas Galo Decorações e participe! Bom, começando o nosso passeio aqui pela sessão de presentes da Galo Decorações, eu já vou mostrar um conjuntinho de tigelas aqui, tá? São potezinhos de pipoca para você comer assistindo aquele filme, né? Na parceria da sua mãe, da sua família. E esse potinho aqui, apenas R$17,00, a gente vai parcelar em seis vezes para você. Então, com um presente desses, com um precinho desses, já é o começo de um ótimo passeio que eu vou mostrar aqui tudo para vocês na Galo Decorações e muitos outros produtos, tá? Aqui na minha frente, nesse aparador, eu vou mostrar para vocês uma série de conjuntos de xícaras, bulis, pires, né? Que também fazem um sucesso. Olha que charme que eles estão, né? Eles são bem decorativos, cada um tem um tema, esse tem mais as folhas da oliveira, né? Esse já tem mais frases, mais palavras, né? Um pouco menos florido. Mas todos com um precinho ótimo, tá? Um conjunto todo desse daqui, com muitas e muitas peças, R$250,00. Também é um ótimo presente para sua mãe. Parcelamos também em seis vezes. Tudo aqui que você estiver assistindo, pode parcelar em até seis vezes. Pagamento, inclusive, no cartão. Tá? Uma outra mesinha que eu montei aqui, que está super na moda hoje em dia, né? São mesinhas para comida japonesa. Então, olha só, você já pode servir o seu sushi, o seu sashimi, né? Para quem sabe cozinhar ou para quem simplesmente pede em casa, né? E acompanhado, quem sabe, de um conjuntinho desses. Olha só, tigela, pires, a tábua, né? Tudo isso que você está vendo aqui. R$90,00 esse conjuntinho. Então, é um ótimo presente também, né? Para presentear a sua mãe ou então para você ter na sua própria casa. Vamos continuar nosso passeio para aquele outro lado ali, onde a gente vai passar pelo setor de copos, setor de xícaras. E eu montei aqui uma mesinha com alguns dos produtos em destaque nesse setor aqui na Galo Decorações, né? Olha só, conjuntinhos de xícaras, tá? Desde conjuntinho de seis peças, seis xícaras por R$19,00 até aquele conjunto da novela que vocês conhecem. Então, está aqui na Galo Decorações também. A gente tem um estilo mais moderno também, com um pouco de dourado, sem alça. Olha que charme. E também um estilo daquele mais clássico, super bonito também aqui. Tudo para agradar você e a sua mãe, tá? A gente passa um pouquinho mais aqui na mesa, que eu separei, alguns joguinhos de banheiro também, que fazem super sucesso. Acho que esse aqui fez sucesso. A gente já mostrou em outros programas. É o conjuntinho jeans, tá? E também tem o conjuntinho aqui, o joguinho de banheiro, a R$36,00. Então, está muito bom o preço, muito bonitinho. E também a gente tem esses mimos aqui. Isso aqui é um quadro de banheiro, é um quadro em três dimensões, que a gente chama, né? Porque, olha só, dentro dele está montado um banheirinho mesmo. Então, é super bonitinho esse quadrinho. Vai fazer uma decoração bonita para você no seu banheiro, nessa data, né? A gente tem aqui também um aparelhinho de jantar bem bonitinho. 20 peças, tá? 20 peças esse aparelhinho de jantar, olha, seis vezes de R$12,00. É um preço muito bom, um presente inesquecível, com certeza. 20 peças aqui num jogo de jantar. Esse preço realmente é incrível, né? Muito bom. E aqui eu vou mostrar uma linha da Trussade, tá? A Trussade é uma linha muito bonita, uma linha exclusiva, uma linha de alto padrão, muito requintada. E nessa bandejinha, eu separei alguns produtos para vocês. Essa água perfumada, que serve para você borrifar enquanto está passando roupa, ou mesmo no seu armário, ou mesmo na sua cama depois de posta, né? A gente também tem uma série de toalhinhas de lavabo aqui. Inclusive, uma toalhinha a R$12,00 da Trussade. É muito bom esse preço, tem que aproveitar. Nós temos uma linha de sais de banho, tá? E até odorizantes de ambiente. Aqui, eu vou mostrar para vocês já. A gente já mostrou em outros programas, mas eu vou mostrar de novo como que você pode ter uma ideia da sua mesa montada com produtos da Galo Decorações, né? E esse aqui é um recado também para as noivas, tá? Noivas, venham aqui para a Galo Decorações, que você realmente vai ver o seu produto não só exposto na prateleira, mas você vai ver o seu produto, aquele presente que você tanto quer, já montado. Para você ver como vai ficar na sua sala, para você ver como vai ficar no seu ambiente, e no momento que você for recepcionar seu convidado. Então, realmente, noivas, venham para a Galo Decorações também, façam a sua lista aqui com a gente, e com certeza você vai sair daqui muito satisfeita, com produtos maravilhosos na sua lista, e com convidados também muito satisfeitos, porque eles com certeza tiveram uma variedade de produtos para escolher, muito grande, a preços também variados. Então, com certeza, todo mundo aqui sai feliz, o convidado, a noiva, o casal. Então, realmente, é uma grande oportunidade. E além de toda a linha residencial, a Galo Decorações também pode te atender na linha corporativa, exatamente, na linha de comércio, na linha de indústria, o seu escritório, tá? Então, todo tipo de organização, de corporação que você trabalhe, nós também podemos atender. E é exatamente sobre isso que o Beto vai falar hoje para vocês. Ele está lá na loja Hobspot, de Rio Claro, que foi uma loja decorada por ele inteirinha, e ficou muito bonita. Vale a pena conferir o depoimento dele, e também da Fátima. Bom, meus amigos, estamos aqui, mais uma vez, em um ambiente de Galo Decorações. Como vocês podem ver aqui, parece que nós estamos em uma casa, mas não é. Vou mostrar um outro perfil do nosso trabalho aqui, de Galo Decorações, que é a parte comercial. Essa loja é uma loja de roupa, que o proprietário, na época, pediu para eu fazer o projeto, e queria um ambiente, uma loja no estilo chique, rústico. Então, essa aqui era uma antiga residência, numa rua central. Então, nós fizemos, eu projetei uma loja com o piso todo em cimento queimado, e pensando justamente na economia também do cliente. E foi trabalhado também, até para economizar também com as estantes em gesso, acartonado, e o custo já cai bastante, e foi trabalhado com as paredes em descascado, para voltar a resgatar o tijolo antigo da casa. E foi engraçado que esse trabalho de gesso, que vocês podem ver no teto, quando o ex-dono da casa veio na inauguração, ele ficou encantado, porque era bem parecido do que era o desenho na época da casa. Então, sem querer, conseguimos resgatar esse detalhe que já existia na casa. E ninguém sabia. Então, foi, além disso, nós colocamos essa mesa em base de bambu, certo? Com o ferro envelhecido, que também, como vocês vão ver na fachada, também tem um trabalho de ferro envelhecido, que acompanha também no lustre. Então, tudo está interligado. Então, foi usado o rústico nas partes mais caras da loja, e sofisticação na parte de detalhes, de lustre, espelhos, no sofá, que é um sofá que eu fiz especialmente para essa loja, que foi laqueado em preto, com um corino brilhante preto também. Então, ficou bem diferenciado, um arranjo, um efeito especial para o lugar também. Esse espaço era uma casa, é muito simples, e não tinha nada do que vocês estão vendo aqui. E depois, com a reforma, ficou esse espaço maravilhoso, graças ao Beto Galo, que transformou, né, nesse espaço gostoso, onde as pessoas gostam de vir, se sentem bem, como se fosse realmente a casa deles. Quando nós contratamos o Beto, nós gostaríamos de manter o estilo da casa, mas com deixar um espaço, né, mais moderno, e com algumas coisas rústicas ainda, aí ele transformou, para o clássico, deixou o clássico, e o moderno, né, foi uma mistura, inclusive nos móveis. E aí nós gostamos muito, com a cara realmente que nós queríamos. Bom, meus amigos, como vocês podem ver, nós da Galera Decorações, abrimos esse leque de opções para o cliente. Você pode, nós podemos decorar tanto a sua casa, como a sua empresa, como a sua loja. Temos a parte corporativa de indústrias, de escritórios. Então, a gente pode fazer esse projeto para vocês, sem custo, e fazer um orçamento legal também. Então, eu convido vocês para virem fazer uma visita, na loja Rio Claro, ou na de Perescaba, o que vocês vão estar mostrando aí, para vocês verem. E venham visitar-nos, e conhecer a nossa loja, a nossa empresa de perto, a nossa loja, com tudo que tem de lançamento no mercado, tanto nacional, como internacional também. Aguardo vocês. Continuando a mostrar aqui, os presentes da Galera Decorações, quero mostrar para vocês, a linha Riva, uma linha exclusiva aqui na Galera Decorações, em que você encontra peças como essa. Essa é uma peça assinada, ela tem um design todo típico dela, assinada por um designer. Então, realmente, quando você olha, você não sabe o que é, você fica em dúvida, sobre o que é uma peça dessas. Bom, olhando um pouco mais de perto, olha, ela é uma espagueteira, gente. Além de ser linda, ela é muito funcional. Demonstrando um pouco, como ela funciona, olha só, são três partes, tá? Nessa parte, você coloca a água, aí você entra com a sua massa, e a gente ainda tem a tampa aqui, onde vocês podem acompanhar o cozimento. Então, realmente, é uma peça linda, além de linda, assinada, tá? por um designer, e além disso, muito funcional, tá? Bom, hoje eu quis mostrar para vocês um pouco da variedade da Galo Decorações. Aqui na loja, ao vivo, você vai ver muito mais coisa, tá? Que a câmera não pega. Tem muito detalhezinho aqui, ali naquela prateleira, preço legal, preço interessante. Lembrando, mais uma vez, da viagem para Paris, tá, gente? No fim do ano, nós vamos presentear um cliente da Galo Decorações, mais um acompanhante, com uma viagem para Paris. Basta vir aqui para a Galo, fazer uma frase, preencher o nosso cupom, que você já vai estar concorrendo. E você de toda a região, é muito bem-vindo, tanto aqui na loja de Rio Claro, quanto na loja de Piracicaba, e como eu venho dizendo em todo o programa, aqui na Galo, é um passeio, tá? É um passeio que você pode fazer no fim de semana, durante a semana, tá? Do jeito que você preferir, realmente, para trazer a sua família, para vir conhecer uma loja, conhecer a outra, e aproveitar para participar da promoção. Então, realmente, venha nos visitar, aproveite essa época em que a gente dá presente para quem a gente gosta, para as mães, para as avós, né? Então, aproveite essa época do ano, venha para cá, e preencha o nosso cupom, com a frase, e quem sabe, no fim do ano, você vai para Paris e dá um presente ainda maior para aquela pessoa que você gosta, tá? Muito obrigado, até a próxima! Paris combina com glamour, requinte, sofisticação, combina com a Galo Decorações. Para comemorar 50 anos de história, a Galo Decorações leva você a Paris. Consulte o regulamento em uma das lojas Galo Decorações e participe!